Então muitas vezes eu falo para alguém muito grande hoje, alguém com muita grana, alguém com muito sucesso, nem sempre foi Deus que colocou ele lá. Então realmente não tem como a gente julgar, porque existe uma justiça completamente diferente da nossa que rege o mundo. E da mesma maneira eu falo até para os religiosos, como eu que estão nos ouvindo. Porque a gente que tem uma religião, eu também vou lavar a roupa suja em casa aqui. A gente tem muito a tendência, eu estou abrindo o jogo com vocês, eu amo ser um adventista, mas eu também vejo os defeitos das religiões de modo geral, somente evangélicas. Nós também, eu falei do Carlos Rogers, vou repetir, a gente julga muito o outro com o nosso código de valores. Então o que acontece? Eu não sou a favor da prostituição, de maneira nenhuma. Nem da pornografia. Para mim são coisas que têm que ser banidas. Prostituição e pornografia não tem lugar no mundo civilizado, na minha opinião. Mas às vezes tem uma menina que está se prostituindo e fazendo um vídeo pornô na internet, com uma simplicidade e uma ingenuidade melhor do que muitas que estão em uma igreja adorando comigo. Às vezes foi uma menina que foi violentada pelo pai a infância toda, e às vezes o pai era um religioso, onde ela tem um trauma. Não estou falando com isso que Deus agora fala, não, minha filha, já que você está se prostituindo e produzindo pornografia porque você foi violentada, você pode que não tenha problema. Não, não, não. Ela está sofrendo muito pela vida que ela caiu nela. Só que eu olhando de fora, eu estou vendo mais uma garota de programa. Você entendeu? Mas Deus consegue ver o coração. Então, por isso que eu continuo denunciando pornografia e prostituição. Mas vocês estão entendendo a diferença entre denunciar o pecado e abrir margem para o pecador? Essa é a questão. Cristo não brincou com o pecado. Mesmo a mulher adulta, que os caras queriam apedrejar lá, que aí falou, quem não tiver pecado, que atira a primeira pedra, e todo mundo saiu fora, Jesus amou a pecadora. Mas ele falou com ela, vai e não peque mais. Deus não falou, agora filhinha, pode continuar, porque eu vou estar... Não, vai e não peque mais. Mas eu tenho que ter essa sensibilidade. Nem todo mundo que está rezando nas igrejas está fazendo aquilo por sinceridade no coração, e nem todo mundo que está numa vida completamente oposta aos valores que eu acredito está naquela vida por falta de vergonha na cara. Então, por isso que tem uma parábola que Jesus contou, e dessa parábola a gente pode voltar para a Jó para não tangenciar, que é a parábola do joio e do trigo. E o joio e o trigo são muito parecidos. E a Bíblia fala que só na colheita você vai poder separar o joio e o trigo. Nem os anjos de Deus podem fazer isso antes do tempo. Está na parábola de Jesus. Qual que é o meu papel nessa parábola? Ser semente e dar fruto. Agora, o que a parábola me ensina é que nem o trigo sabe quem é joio. E nem o joio sabe quem é trigo. Só na colheita vamos saber quem é quem. Só que a gente passa a vida inteira transgredindo a hermenêutica da parábola e com o nosso dedo apontando. Ah, esse aqui é joio. Então, o que ele faz? Agora, aquele ali não é trigo, porque ele é um camarada de gente boa. E, geralmente, o gente boa é um cara que está coadunado com a minha agenda. Quando você está coadunado com a minha agenda, você é gente boa, você é o cara, você é demais. Quando você não está coadunado com a minha agenda, você já está condenado ao inferno.